Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 7x² menos 5x menos 48 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta equação polinomial do segundo grau, o coeficiente de x² vale 7. Vamos anotar. Nós normalmente indicamos esse coeficiente pela letrinha A. Então A, neste caso, vale 7. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 5. Aqui está. C é o termo independente de x. Neste caso, ele vale menos 48. Vamos anotar. Prontinho! Agora que a gente já conhece o A, o B e o C, fica muito fácil para a gente determinar o valor do discriminante, o delta, associado a esta equação polinomial do segundo grau. A fórmula do delta é sempre a mesma. B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como que fica neste caso. Neste caso, B vale menos 5. Já que ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. Temos aqui B². Como B vale menos 5, eu vou escrever aqui, ó, menos 5 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, temos esse menos 4. Ele é da fórmula. Ele sempre está presente. Ele aparece multiplicando o valor do A, que neste caso é 7. E nós ainda devemos multiplicar pelo valor do C. Neste caso, C vale menos 48. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Beleza! Nós já estamos com tudo pronto para determinarmos o valor do delta. Vamos seguir em frente calculando esta potência aqui, ó. Temos assim, menos 5, assim, entre parênteses ao quadrado, né? Bom, elevar um número ao quadrado é multiplicar ele vezes ele mesmo. Neste caso, multiplicaremos menos 5 vezes o próprio menos 5. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 5 vezes 5 é 25. Então, temos aqui 25 positivo. Conclusão, menos 5, assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 5 vezes menos 5, que dá mais 25. Eu vou anotar bem aqui. Prontinho. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Vamos agora calcular menos 4 vezes 7. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 7 é 28. Então, nós podemos dizer que menos 4 vezes mais 7, menos 4 vezes 7, é menos 28. E eu ainda devo multiplicar por esse menos 48 aqui. Beleza! Estamos quase chegando ao final. Você pode até querer fazer 25 menos 28, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 25 aqui, eu vou apenas repetir bem aqui. Aqui está. Agora, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Se você multiplicar 28 vezes 48 com muito cuidado, você vai encontrar 1.344. Então, repetindo. Na multiplicação de menos 28 por menos 48, o resultado é positivo e é 1.344. Lembre-se, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Para finalizar, basta adicionar 1.344 e 25. Realizando essa adição, encontramos 1.369. Este é o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. Para seguir em frente, vamos utilizar essa fórmula aqui, a fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Ela é assim, temos aqui o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez a gente faz a conta com menos. Em seguida, a gente tem aqui a raiz quadrada do delta e no denominador temos o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. A gente começa por aqui, o oposto do valor do B. Neste caso, o B vale menos 5. Aqui a gente vai escrever o oposto do valor do B. Como o B aqui vale menos 5, bom, o oposto de menos 5 é mais 5 e eu posso escrever simplesmente assim. 5, quando eu escrevo sem sinal, você já sabe que ele é positivo. Uma vez a gente vai fazer a conta com mais, outra vez a gente vai fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever aqui a raiz quadrada do delta. Neste caso, o delta é 1.369. Então, neste caso, a gente precisa saber a raiz quadrada do 1.369, que é o valor do nosso delta aqui. Professor, mas eu não sei calcular a raiz quadrada. A raiz quadrada de 1.369 é um número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 1.369. Professor, mas eu não sei que número positivo é esse, que multiplicado por ele mesmo dá 1.369. Se você tiver dificuldade, você pode fazer algumas tentativas. Por exemplo, 30 vezes 30 é muito fácil de calcular, porque 3 vezes 3 dá 9. Aí é só colocar esses dois zerinhos do lado. 30 vezes 30 dá 900. Professor, mas eu não quero que dê 900, eu quero que dê 1.369. Bom, então o número que nós estamos procurando aqui vai ser um pouquinho maior do que 30. 30 vezes 30 dá 900. Eu quero que o resultado dê 1.369. Observe que 40 vezes 40 dá 1.600, pois 4 vezes 4 é 16. Aí é só colocar esses dois zerinhos aqui do lado. 1.600 passa de 1.369. Perceba que 1.369 está mais perto de 1.600 do que de 900. Isso significa que o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1.369 está mais perto de 40 do que de 30. Isso sugere que a gente faça alguns testes. Por exemplo, a gente poderia testar o 36, o 37, o 38, o 39, mas desses aqui o primeiro que eu vou testar é o 37. Eu vou testá-lo primeiro porque 7 vezes 7 é 49 que termina em 9. Então 37 vezes 37 dá como resultado um número terminado em 9. E é isso que nós temos aqui, nós temos um número terminado em 9. Então vamos testar. Veja só que legal, multiplicando 37 vezes 37 o resultado é mesmo 1.369. Então o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 1.369, bom, esse número é o 37. Isso significa que a raiz quadrada de 1.369 é 37. É isso que a gente estava procurando, a raiz quadrada do nosso delta. Nosso delta era 1.369. A gente precisava da raiz quadrada dele para colocar bem aqui. E a gente viu que essa raiz quadrada vale 37. É isso que eu vou escrever agora. Aqui está. Deixa eu apagar essas coisinhas aqui. Pronto. No denominador temos aqui o dobro do valor do A. Neste caso o A vale 7. Bom, o dobro de 7 é 14. Aqui está. Neste caso teremos duas soluções diferentes. Isso aconteceu porque o nosso delta é maior do que zero. Então vamos determiná-las. Para começar vamos fazer 5 mais 37. 5 mais 37, quanto que dá? Dá 42. Aqui está. E o denominador é 14. Beleza. Agora vamos trabalhar com a outra solução. Quando a gente fizer a continha com sinal de menos. 5 menos 37. 5 menos 37. Bom, isso dá. Menos 32. E o denominador é 14. Pronto. Nós já temos aqui as nossas duas soluções. Vamos colocá-las dentro do conjunto solução. 42 quatorzeavos é na verdade uma fração aparente. Pois 42 é divisível por 14. 42 dividido por 14 dá 3. Então esta é uma das nossas soluções. Agora, menos 32 quatorzeavos é uma fração que pode ser simplificada. Para começar eu vou colocar esse menos aqui na frente da fração. Agora, tanto o 32 como o 14 são divisíveis por 2. 32 dividido por 2 dá 16 e 14 dividido por 2 dá 7. Eu estou dizendo para você que menos 32 quatorzeavos é equivalente a menos 16 sétimos. Então, essas são as duas soluções para esta equação polinomial do segundo grau. São esses dois números que tornam essa igualdade verdadeira se colocados no lugar da letrinha x. Se você trocar o x aqui e aqui por 3, você vai ter uma expressão numérica que de fato é igual a zero. O mesmo acontece se você trocar o x aqui e aqui por menos 16 sétimos. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente resolver esta equação polinomial do segundo grau aqui. Se você conseguir, deixe um comentário com as soluções que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!